Gente, o primeiro casamento comunitário de 2022 já tem data marcada, 13 de fevereiro. Os casais que quiserem participar podem se inscrever entre amanhã e sexta-feira gratuitamente. Atenção, até a sexta-feira, tá? São dois pontos oferecidos pela Secretaria de Justiça e Cidadania pra fazer o cadastro, né? A Praça dos Direitos, lá em Ceilândia, na QNN13 e o Na Hora, na plataforma inferior da rodoviária. Eles funcionam das nove, os dois pontos, tá? Das nove às cinco da tarde, nove da manhã até as cinco da tarde, pra participar do casamento comunitário. Os interessados devem cumprir quatro etapas do processo de seleção. Inscrição, análise da documentação, participação no encontro preparatório e cerimônia de casamento. Quem precisar de mais informações, pode ligar a atenção aí pro telefone 36862740. Vou de novo, 36862740, Ramais 1380, 1380 ou 1382, pra você pegar as informações aí e poder participar de mais uma cerimônia do casamento comunitário, tá bom?